A banda de música da Polícia Militar se apresenta daqui a pouco no shopping da Zona Sul da cidade. O Eza Demos tem mais detalhes pra gente. Um evento imperdível, né, Cid? A banda da Polícia Militar, então em um evento de Natal agora no final do ano. Vamos ter mais informações sobre essa apresentação de hoje com o Tenente Iniciado. Tenente, como que vai funcionar essa apresentação? Quem quiser acompanhar? Que horário? Como que funciona? Então, felizmente, fizemos esse pedido ao comandante-geral da Polícia Militar, que prontamente nos atendeu. E nessa agenda disputada de dezembro, a banda estará aqui em Londrina em dois dias. Hoje, dia 13, e amanhã, dia 14. Nos dois dias, as apresentações serão às 20 horas. Ambas serão gratuitas, é só o público em geral chegar, procurar um local e apreciar a apresentação, que realmente é imperdível. É um concerto de Natal com aproximadamente uma hora de duração. Mas também teremos músicas populares ali, que o público geralmente acaba pedindo. Sertanejo, músicas populares brasileiras de forma geral. Então, esses músicos vieram de Curitiba hoje, no Catuaí, a partir das 20 horas, na Praça de Alimentação Nova, ali no Shopping Catuaí. E amanhã, na Concha Acústica, na região central de Londrina. Além disso, além da apresentação que estará ocorrendo daqui a pouco, daqui a uma hora, ali no Shopping, nós temos, desde o período da tarde, uma equipe do Choque, da Companhia de Choque do 5º Batalhão, fazendo exposição de materiais, granadas, escudo, as armas de fogo que são utilizadas no serviço diário, a própria viatura. Os policiais estão lá para atender a população, o cidadão andrenense, que se quiser conhecer mais do serviço da Companhia de Choque, que os materiais utilizados podem ir lá, tirar uma foto na viatura, segurar no armamento e trocar uma ideia ali com os policiais, reconhecer e tirar suas dúvidas acerca do trabalho desempenhado. Mais um evento de aproximação da polícia com a população. Importante, excelente? Sem dúvida nenhuma. A gente está nesse momento de maiores flexibilizações das medidas da pandemia. E como na pandemia nós conseguimos fazer algumas apresentações itinerantes, respeitando as medidas preventivas, mas dessa vez nós queremos também brindar a população que é uma grande parceira nossa no nosso serviço, com um momento de lazer, cultura, diversão ali em família, nessa data tão festiva, essa época tão boa que é as festas de fim de ano. Obrigado pelas informações ao tenente se iniciar. Então, Sid, ficam os convites. Hoje às 8 horas da noite no Shopping Catuaí e amanhã às 8 horas da noite na Concha Cusca. Hoje, inclusive, as viaturas do choque, como disse o tenente, estão lá com armas, enfim, para a curiosidade da população. A apresentação da banda da PM realmente imperdível, Sid. Beleza, Wesley? Obrigado pelos detalhes, hein? Não perca não, pessoal. Vai ser um evento realmente muito bacana. Daqui a pouco...